Em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, a polícia prendeu um homem como suspeito de matar um casal no córrego Passa 10, área rural da cidade. Davi Teixeira e Roseni Teixeira foram assassinados a golpes de faca. O crime aconteceu na madrugada de hoje. Segundo os militares e a perícia da Polícia Civil, o corpo do homem estava na sala e o da mulher na cozinha. A casa foi arrombada e os dois não tinham envolvimento com crimes. A mulher tinha várias perfurações no peito, uma perfuração profunda no pescoço, as mãos dela toda cortada e indicava que ela lutou com o autor desse homicídio. E já a vítima, o homem, no quarto, constatou uma perfuração profunda no pescoço. Tinha um corte em um dos braços e no outro braço um corte um pouco maior. E como a cama do quarto fica debaixo da janela, que é uma janela de vidro, a janela estava quebrada pelos cortes do braço, pelo quanto se aguentou. A gente afere que, na ânsia de fugir, ele deve ter quebrado com um soco a janela do quarto. E todos os trabalhos de perícia, de coleta, de elementos que pudesse nos indicar a autoria, que a Polícia Civil poderia fazer no momento ali, ele foi feito pela Polícia Civil. Como nós tínhamos informações preliminares de conflitos que a vítima, o homem, tinha no passado, em tese com duas pessoas, com base nesse contexto, nesse conhecimento, passamos a fazer a diligência, tudo em conjunto, Polícia Civil e Polícia Civil. Ele nega os fatos, alega que não tem nada contra as vítimas, aparentemente está um pouco sobre efeito de remédios, que ele teve um atendimento médico durante a madrugada, ele toma remédio, parece controlado a princípio. E as testemunhas confirmaram, inclusive, que por volta de 11h30, meia-noite, levaram ele até a UPA, de Varja Alegre, de lá, e foi encaminhado para Caratim, onde ele passou a madrugada aqui. Contudo, há uma testemunha que relata que ele já vinha planejando este crime, e que, inclusive, viu ele saindo da casa da vítima ontem, no horário compatível com a autoria dele tira. Obrigado. Obrigado.